Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio Jones. Estamos hoje aí, depois de um longo período, né? Vou trazer aqui um jogo que eu já deveria ter trazido há muito mais tempo, né? É uma versão hackeada do clássico Golden Axe lançada para a Mega Drive com o nome Golden Axe 2.0 Plus, acho que é isso, né? E é bem interessante, cara. Já tem mais ou menos uns dois anos que essa modificação foi lançada. E o que ela traz de diferente? Ela traz as vozes dos personagens dos arcades, né? Os sons dos inimigos, quando você abate eles e todas as outras vozes, tudo tirada do arcade. Além disso, há também uma modificação na paleta de cores, tentando aproximar mais do original do arcade. Também algumas modificações gráficas em algumas partes do game e algumas opções novas também. Ficou muito legal. Pra mim, não chegou ao nível do que a gente viu lá naquele Golden Axe que mostramos há pouco tempo, né? Há um tempo atrás, mais ou menos uns dois meses, do 32X. O 32X tem uma paleta de cores muito maior do que o Mega Drive. Tem muito mais capacidade técnica, né? Um processador mais moderno, né? Então, o que acontece? É uma versão muito mais próxima do arcade, né? E a intenção era essa. Inclusive, ele não tem a fase a mais que tem no Mega Drive. Já essa versão aqui, ela possui a fase a mais. Algumas pessoas reclamaram da ausência dessa fase a mais, né? Na versão do 32X. Mas, cara, a versão do 32X, do Golden Axe, eles tentaram aproximar o máximo possível do arcade. Isso inclui remover aquilo que não está no arcade, que era aquela fase a mais. Já nessa versão aqui, não. Eles não têm tanto essa proposta, né? É uma proposta mais de melhorar o produto que a gente tem no Mega Drive. Vamos dar uma olhadinha, cara? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já falei demais. Falei muita besteira. Como sempre. Vamos lá dar uma olhadinha. Aqui, ó. É o Golden Axe ali só está Plus. Mas é 2.0 que é a última versão que saiu, né? Anteriormente, você não podia mexer no crédito. Acho que você tinha três créditos no máximo, né? Aqui agora você pode botar nove e pode diminuir. Não. Só pode aumentar a dificuldade, né? Eu acho que também não tinha isso. Vamos deixar normal. Mágica, né? A magia você pode jogar no padrão do arcade. Ou seja, a gente apertou o botão A, né? Que é o botão da magia aqui no padrão. A magia vai soltar no nível que ela tiver. Independente do que tiver. Se tiver um ponto, vai sair a magia fraca. Se tiver toda completa, vai sair mais forte, né? Vai sair no máximo. Tem aqui outros modos aqui. Beginner. E também do Golden Axe 2. Que é o padrão aqui de segurar o botão, se não me engano, né? Você segura o botão pra soltar diferentes níveis. Digamos, você tem cinco barras completas ali. Cinco potinhos de magia. Você vai segurando o botão e ele vai subindo. Um, dois, três. Quando você soltar, digamos, você não quer gastar tudo. Você aperta e segura. Só quer soltar três níveis. Um, dois, três, você solta. Não espera ele carregar os cinco níveis, né? Então, é mais ou menos isso. Eu vou deixar, cara, no padrão normal do arcade. Porque eu, particularmente, não gosto daquele método. HP Bug. Não sei dizer exatamente o que é, mas... Vamos lá. Deixar Life Matter. Hum, tá. E agora é mole, né? E aí vocês sabem. Temos o Bárbaro, o Anão e a minha favorita, na Tires Freire. E aqui outras opções também. Ah, você pode trocar a magia do personagem. Olha, interessante. Explosão, fogo e trovão. Botando pra cima e pra baixo no personagem. Cara, eu vou jogar o poder de fogo no Bárbaro. E a melhor magia que tem é a da Tires, né? É a mais forte. Ali, que legal. Eu acho que muda a cor também, né? Dependendo do botão que você aperta. Porque essa cor não é a cor do Bárbaro. O short dele acho que é azul, né? E as botas também. Vocês estão ouvindo? As vozes. Inclusive, essa voz é tirada, se não me engano, do filme Rambo. Rambo programado para matar, né? Era aquela cena que ele derruba o cara do helicóptero, né? Se não me engano, é ali. Entre outras vozes, né? Isso acontecia muito nessa época. Os anos 80 e 90 era coisa de louco, né? Os caras pegavam o conteúdo dos outros assim, cara. Vai fazer isso hoje em dia, cara. Ah, demônia. Ah, um ovo. Se a gente for comparar, né? A do 32X, ela, diversas partes do game, foi redesenhada, né? Apesar de usar como base a versão do Mega Drive, que é essa daqui, eles redesenharam muita coisa, né? Ou retiraram do arcade, né? Para trazer para o 32X. Então, essas árvores no fundo, o cenário, a textura da pedra ali da montanha, tudo é redesenhado no 32X de uma maneira muito mais próxima, né? Aproximada com a versão do arcade. Muita gente perguntou também, naquele vídeo, se o Mega Drive não teria capacidade de fazer aquela versão, né? Se era realmente necessário usar o 32X para fazer aquilo. E sim, era. O Mega Drive não teria condição de fazer, cara. Se eu fizesse, teria que diminuir alguma coisa. Ou várias coisas, né? Como paleta de cores, detalhes na tela. Para ter uma ideia, a do Mega Drive, essa daqui, ela tem uma limitação de três inimigos de uma vez por tela, né? A do 32X já não tem. Já vi ali mais de cinco inimigos na tela, na versão do 32X. Que é um hack também, né? Fique claro, não existe o Golden Axie para o 32X. É uma versão hackeada, usando como base a versão do Mega Drive. Como eu disse, tentando aproximar do original, né? E também teve pessoas que me falaram que você podia trazer a do Mega Drive. A gente dá uma olhada como ela é também. Depois, até no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas coisas, né? Por exemplo, aqui. Eu vou tirar até um print aqui. Vou fazer um Save State aqui nessa parte. Save State. Estou usando aqui o emulador, né? O portátil da China. Aquele Arc S, né? O Saturno portátil, né? Para fazer essa captura. É maravilhoso esse controle aqui. Maravilhoso. Seis botões. Maravilhoso. Então, vamos depois mostrar no 32X como é essa parte aqui. Para vocês verem, tá? Ou podemos fazer agora, né? Por que não, né? Se eu chegar lá, né? Tá. Vamos voltar aqui no 32X. Esse é um vídeo um pouquinho demorado, tá, gente? Não se assustem. O The Axe 32X Edition. Vamos chegar lá naquela parte. Poderia ter feito isso antes, né? Mas é tão rápido ali, né? Não vai demorar 5 minutos. Ó. Para quem não viu também o outro vídeo, fica aí, ó. A forma dele ver, né? Tá, vamos jogar com o Bárbaro também. Ó. De cara, a gente já vê que é diferente, né, cara? Olha o cenário. Olha as cores. Os personagens, os sprites. Cara, não tem nada a ver com a do Mega, véi. É muito diferente. Mas as vozes são iguais da versão do Mega Drive, né? A original, que eu tô dizendo. Não a hackeada. A hackeada usa feitos sonoros do arcade, né? Porra, Mickey. Vocês conseguem ver a diferença? Ou não conseguem? Cara, olha ali o matinho. No cenário lá atrás. Sei que ela ia me acertar. Sempre por cima, pra poder pegar aqui o jarrinho. Só não tem um Paralax, né? No arcade tem um Paralaxzinho naquela floresta em relação ao personagem ali. Não dá pra mudar as magias, né? Cada personagem tem sua própria magia. Na versão do Mega Drive. Do 32X, né? E aqui não vai vir aquele... usando aquela... Aquela... Ah, velho, assim, esqueci o nome. Chicken Leg, né? O nome desse bicho aí. Esse aqui não ia vir. Ah, demônio. Safado, velho. Melhor golpe. No arcade a gente só usava ISO. É o equivalente ao do Double Dragon, né? Aquela cotovelada pra trás. Também o pessoal zerava o jogo do Double Dragon só dando aquela cotovelada pra trás, né? Que é o pulo e soco junto. Olha só, cara. Olha a imagem, velho. Olha o chão. Não tinha essas pessoas. Ali, ó. Olha aqui. Olha o que eu quero dizer pra vocês. Ali, ó. Vocês estão vendo? Olha ali. Olha aqui embaixo. Agora vamos voltar lá pra versão do Mega Drive. Na versão hackeada, né? Que, em teoria, é melhorada, né? Pra vocês verem que realmente não tem jeito, cara. Por mais que o Mega Drive seja um console incrível, né? Ele tem suas próprias limitações, né? Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Eu não dei load nisso aqui, gente. Ah, tá de sacanagem. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Olha ali, ó. Olha aqui a diferença. Olha a diferença do chão aqui. Gente, olha a diferença disso, velho. E aqui você não precisa dar uma corrida pra dar aquela facada pra baixo, né? É só pular da ponta e... E apertar o botão. Ele já dá a facada pra baixo. Porra, Mickey. As vozes do arcade dá um outro chão, né? Olha aqui. Vamos ver lá do 32X de novo. Pô. Tem nem como comparar, velho. Então, isso é pra galera que ficou falando aqui. Ah, do Mega Drive conseguiria fazer igualzinha. Idêntica. Não teria por que fazer no 32X. Será mesmo, irmão? Será mesmo? É sério? É sério. Download, cadê? Aqui, ó. Engraçado ter que mudar pro 1 ali. Olha como é que é diferente isso, gente. Tanto os sprites do boneco, quanto o cenário tudo em si, né? Olha aqui a diferença. Pode dar pausa no vídeo pra ver. E essa diferença, ela se estende por todo o jogo, né? Então, você vai ver essa diferença todo o jogo. Então, muita coisa foi redesenhada aqui, né? No 32X. E com a palheta de cor dele, que é muito maior, né, cara? Dá pra perceber, né? Quem tem olhos mais treinados, percebe que isso aqui tá com uma palheta de cor muito maior do que a do Mega Drive. Tá muito próxima do arcade isso aqui. Tá, vamos sair, ó. E voltar pra onde a gente tava jogando, né? Que é o intuito do vídeo. Vamos lá. 2.0. Só pra mostrar, né? A diferença que há entre essas duas versões. Eu não sei por que ele fica mudando pro 0 ali. Pro 1, quer dizer. Vamos lá. Ah, peguei o cara de costa. E a voz para, né? Isso é muito ruim. Nossa, vozinho do Mega. Canal de voz do Mega. Porra, como é que eu errei isso, cara? Que bicha canalha, véi. Sem as manhas, sem as manhas. Sem as manhas. Caralho! Poxa, Mickey! Poxa, Mickey! Pego no Hadouken! Dragão do Street Fighter! É mais um trabalho pra gente aplaudir essa galera aí, né? Os nossos heróis, né? São essa galera aí que trabalha de graça pela nossa diversão. São verdadeiros apaixonados, né? Uou! Demônia! Aqui ó, no 32X, esse olhinho da tartaruga se mexe, né? É tudo mais redesenhado, parecido com o arcade. Essa do Mega, você vê ali ó. A limitação de cores, né? Atrapalha bastante, né? É um excelente porte o Budax do Mega. Mas ele, claro, tem suas limitações. A gente precisa entender isso, né? Aqui elas não correm. Se eu tiver aqui em cima. Ih, correu! Demônia! Só na narigada, vem! Caralho! Chamou outro! Porra! Maluco? Olha os bicho! Agoniado! Conseguiu! Conseguiu! Conseguiu fazer o que ele tava tentando desde o começo. Só na ombrada. A minha ombrada corta a ombrada deles. Vem cá! Vem cá! Vem cá, desgraça! Desgraçado, cara! Só consegui deixar um ali, tá vendo? O... 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 O macete é deixar o máximo de... Garrafinha esperando ali, pra depois que você usar. Se você usar, né? O cavaleiro. O ideal é nem usar. Com a Tires é mais fácil que a voadora dela... Tira a ombrada dele, mas... Com o Bárbaro é mais difícil. Asi! O que é? Pegou, sabia! O que é que é engraçado! Se der uma ombrada nele, ele tira com a espada. Sabia. Com atires não, dá pra dar a voadora Corrida, né? Com um soco Ele não consegue tirar com a faca Com a espada Dá pra tentar cair na cabeça dele Mas às vezes ele desvia, né? Porra, Mickey Pô, o bicho tá roubado, hein? Por isso que eu não gosto de jogar com o Bárbaro É o pior personagem, cara A pessoa do pessoal achar que ele é o melhor, ele é o pior Até o anão é melhor do que ele Porra A chifrada do anão pega nele Tentando economizar aqui a magia Pra guardar pro Pra próxima fase Vai ser difícil Tem que ser só assim Pô, eu devia ter guardado Não podia ter perdido duas vidas Bravo Vamos lá Quem quiser ver como é que ficou as outras fases Em relação a essa Do Mega Depois vocês já assistem né Vai olhando aquele vídeo Dando pausa e vendo Tenta jogar pro emulador E vai comparando Cada parte e vendo aquele meu vídeo né Aos poucos E você vai observando cada detalhe É muita coisa melhor Naquela versão Caveirinha Caveirinhas Olha a tua manhã já se livra de uma assim A outra só ficar aqui Da O Tchau, tchau. 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 Tem que dar um prejuízo aqui, o olhinho da águia não mexe, as cores, né? Bem mais simples. Mulher canalha. É muito canalha, velho. Vale, irmão. Caiu só. Aí fica difícil, hein? Porra, três é difícil, mano. Agora vem os dois, os dois cavaleiros. Só ficar ligado, quando eles aparecerem ali, tem que ter cuidado para não atrasar aqui o botão. O negócio é tentar levar esse dragão agora para o Death Adder, né? Ah, a gente perde aqui, cara. Só no 32x que dá. Ah, sacanagem. Até no Master System dá, cara, para tu levar o dragão para o Death Adder. Nada do Mega não dá, né? Porque tem um corte ali, como se fosse uma passagem de fase, né? Bom, consegui pelo menos encher, né? Isso já ajuda muito. Tem que usar com sabedoria agora. Chato, velho. Poxa, Mickey. Poxa, Mickey. Finalmente. E nesse Death Adder não dá para guardar. Então você já usa... Logo o poder máximo. Já vai matar as duas caveiras. Pronto. Aí você fica só com o Death Adder, aí é mole. Quer dizer, nessa versão, o Death Adder Junior, né? Ah... Sai da linha dele. Sai da linha dele. Sai da linha dele que ele já levanta batendo. Espera um pouco. O macete é esse, ó. Entra na linha dele já batendo. Pronto, ele é bem fácil, né? Até porque as caveirinhas, você viu, morrem com um ataque especial. A gente salva o Rei e a Rainha, mas... Descobre que esse aí não era o vilão verdadeiro ainda. No arcade, e na versão 32X, o jogo acaba aí. Que é o certo. A única diferença é que o Death Adder, né? Do arcade. Ele é original. Ele se parece mais com o outro Death Adder que a gente vai enfrentar aqui agora, né? Nessa segunda etapa. Bem mais forte. Ele não morre, isso é tão fácil. As caveirinhas são quase imortais. Igual a gente vai ver... No próximo Death Adder, né? Ah, ah, ah... Isso. O negócio é tentar levar pro abismo, todo mundo. Vai. Demônia, cara. Só pra dar prejuízo. Muito cuidado... Pra não fazer... O boneco correr. Escanalha, velho. Cai, cai, isso. Olha só. Que canalha. Derrubou. Olha só. Ficou faltando três pra encher. Ficou faltando três pra encher. Eeeee. O rejuntou ali. Aí, ó Os dois cavaleiros, sem nada Bacete tentar jogar eles pra fora É a única A única coisa que eu posso tentar Oh, aceitou O bicho flutua Vai lá, flutua agora, desgraçado Peraí que eu não consegui juntar tudo, cara Mas é uma magia relativamente forte essa daí Não vai matar ninguém E aí É a tortura, né De tentar matar essas caveirinhas Pra depois ficar livre pra matar o datiado Mano, caveira, como é que pega, véi Causada, véi Como é que pode isso, véi Deu uma brecha Porrada no datiado Da vida, Mickey Ainda bem que tem bastante continuo aqui, né Caraca Tava nem na mesma Tava nem na mesma linha Calma Mano Cara O meu negócio não pegou Mas a batida dela pegou Pode nem pensar em brincar De ficar batendo muito no datiado Não adianta Enquanto essa caveirinha estiver viva Você não tem paz Você tem que matar elas Pronto Pronto, agora foi pro outro lado Pra atrasar minha vida Porra Juntaram Juntaram Da feada era assim, ó Derruba e joga magia Covarde é o extremo Ó Então de um lado E da cheada é do outro Tá bom Maluco Maluco Maluco, acho que a caveirinha tem sangue nos olhos Não consegui nem acertar o death ladder Pronto Consegui o que ela queria O death ladder Depois que você mata as caveiras Ele morre muito rápido O problema aqui são essas caveiras Difícil assim Ainda bem que tem esses nove Continuem Olha, mano Devagar a caveira Elas vezes ficam ali numa posição Ah, morreu a primeira Elas ficam numa posição Que você não consegue acertar Bala de dentro de frente Nem com um back attack, né Aquele ataque pra trás E voadora Isso aqui praticamente não tira nada É só pra derrubar o inimigo Morreu Finalmente Um pouco de paz agora Mesmo acerto Sai da linha Mas é muito rápido O problema são as caveiras O problema de jogar aqui É essas caveiras do inferno E agora sim Uma coisa que nem a versão do 32X E nem a versão do Mega Drive Hackeada Essa Plus 2.0 do Mega Não fizeram Foi botar o final do Arcade Que ele é diferente Da versão do Mega Drive As duas versões Elas só replicam O final do Mega Drive No final do Arcade É tipo um grande sarro Uma grande piada Não vou te falar Pra não dar spoiler Mas Vale a pena zerar No Arcade Pra você ver É meio nonsense É meio aquele humor Não sense Mas vale a pena ver Eu Estarei feliz Se alguma das duas versões Fizesse uma versão Um final igual ao do Arcade Ou Fizesse com uma versão Do Master System Que é a versão Que tem o melhor final Na minha opinião Eu gosto muito Do final da versão Do Master System E acho superior A do Arcade Que é uma grande Tiração de sarro E o final original Do Mega Drive Que é Basicamente só Isso que vocês estão vendo Mostrando os personagens E depois o Stuff De forma brincando Também Eu não gostei muito Eu gosto mais da versão Do Master System No aspecto Do final Tá aí Essa versão melhorada Da versão do Mega Drive Um trabalho também Bem legal Dos nossos valentes Heróis Que trabalham Pela nossa diversão Anônima E de graça Anonimamente E de graça Para todos nós Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se não está inscrito no canal Gostou do conteúdo Se inscreva Agradeço a todos que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau